Esta é a sala comum dos guarda-costas. Esse é o quarto do Salviano e o seu é aquele. E aqui é o banheiro. Bem-vindo, Gusmão. Fique à vontade. Muito obrigado, Tomásia. Poliana, veja se tem água, café e açúcar. Com licença. Escuta, Gusmão, você já sabe tudo sobre a família da casa? Não, não. Imagino que amanhã deva começar a descobrir. Ah, pra que esperar até amanhã? Já posso ir te adiantando. Tá legal. Então, a dona da casa é casada com o Sr. Nelson. Eles têm uma filha que se chama Nick, que é bem mimadinha. E a patroa tem uma irmã que se chama Adriana, que mora lá na Europa. Ah, que bom. Só que o problema é que ela tá brigada com o Sr. Aníbal, que é o pai das duas. E acontece que o viúvo tem uma namorada. E ele tá com ela há uns 20 anos, mas ninguém conhece e nem quer conhecer. Olha, eu agradeço as informações. Será que a piscina tá liberada? Tá. Faz pouco tempo que a Srta. Nick subiu pro quarto dela. Então, eu vou treinar um pouco. Com licença. Eu sinto que nós vamos ser bons amigos. É, eu acho que sim. Ai, eu me derreto. Eu me derreto todinha. Poliana, o que aconteceu? Ai, eu me derreti. Eu me derreti todinha. Eu me derreti. Essa menina tá cada vez mais destrambelhada. Quem é você? E quem te deu permissão pra nadar na minha piscina? E me derreti a seu mundo. Peraí, peraí, peraí. Você é surdo ou o quê? Eu te fiz uma pergunta. Eu tô achando que você não faz a menor ideia de quem eu sou, seu estúpido. Eu faço uma ideia de quem você seja, menina. Você está proibido de me chamar de menina, entendeu? Eu te fiz uma pergunta. Me responde agora. Olha, senhorita. Fale comigo direito e não grite, porque eu também sei gritar. Me explica quem é você e por que eu te encontrei nadando na minha piscina. O quê? Que eu chame as seguranças pra tirar você a pontapé da minha casa. Vamos começar pelo princípio. Eu sou o Francisco Gusmão. Sou o novo segurança da dona Vitória. Ah, então é você que é o segurança da minha mãe. E por que não tá cuidando dela, hein? Ou vai me dizer que ela tá mergulhando ali, no fundo da piscina. É por isso que você tava lá. O que acontece é que eu só começo a trabalhar a partir de amanhã. Eu não quero saber, tá? E eu vou te dizer uma coisinha, ô King Kong. Esta piscina é pros donos desta casa e não para os empregados. Será que ficou claro? Eu entendi bem, senhorita. De qualquer maneira, eu vou avisando que a sua mãe me permitiu usar a piscina como parte do meu treinamento. Vem cá, será que eu tô falando grego? Eu já cansei dessa ladainha. Parece que ainda não te disseram qual é o seu lugar nesta casa. Se toca, tá? Eu sei perfeitamente qual é o meu lugar nesta casa. Com licença. Pra evitar problemas com a senhorita Nicole, eu acho que eu não vou mais entrar naquela piscina. Aquela garota é complicada. Com certeza ela fez um escândalo daqueles. Eu não entendo. A senhora Vitória é uma pessoa tão boa, mas a filha é bastante difícil. É, deu pra ver que ela é meio geniosa. Jean-Marie, vem cá! Vem cá! Conta aqui pro Gusmão como é que a Niki é. Problemas com sua mulher? Tomásia, o que... E esse aí? Quem é? Ele é o novo segurança da sua mãe. Essa é a Nicole Balvaneira. José Antiloguear. Ao seu dispor. Nossa! É sério? É ele? Então você é o super-homem da minha mãe? Como é que é? Ah, é que você é o herói que salvou a minha mãe. Ah, muito prazer. De verdade. Muito obrigada pelo que você fez. Aquela garota... É uma garota terrível. E toda semana ela troca de namorado. Os coitados sofrem na mão dela. O último foi o Romeu. Um menino divino. Tinha mais ou menos o seu tipo. Era sempre... Bem musculoso. Igual a você. Tá, eu já entendi. Ah, me desculpa se eu te incomodei. Não, não, tudo bem. Também não é pra tanto. Uma perguntinha. A Tomásia disse pra gente que no horóscopo chinês você era... Dragão. Mas o dragão de quê? Madeira. Água. Metal. Ou fogo. Ah, é... Olha, isso eu não sei dizer. É... Boa noite. Amundi. Ai, eu acho que o bonitão é dragão de fogo. De longe dá pra ver que ele traz isso com ele. E como ele deve se dar com um... Dragão... Que tem medo de fogo. É melhor você nem descobrir. Porque esse daí eu vi primeiro. Amundi. 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 A CIDADE NO BRASIL Eu acho que eu não vou contratar mais, meu amor. Olha, mãe, você não acha que dois homens já são um exagero para cuidar de você? Você vai ficar parecendo a esposa do dono de um supermercado. Que mico, não acha? Nick, ai, que ideia. Só para esclarecer, os dois seguranças não vão cuidar de mim. Ah, não? Não. Mas é isso que eles estão dizendo. Eu ainda não disse para eles que houve uma mudança de planos e que um deles vai ser seu guarda-costas. O quê? Não. Mamãe, eu não acho isso bom, porque apesar de eu já ter conhecido o Aguiar e ter gostado muito dele, não quero. Eu passo, ok? Eu não preciso que ninguém me vigie, mamãe. Eu posso me cuidar sozinha. Nick, não esquece que eu sofri um atentado. E eu não quero que você passe pelo mesmo. O Aguiar vai ser o meu guarda-costas e o Francisco Guzmão pode cuidar de você. Ai, ai, não, mamãe. Aquele King Kong, não. Não chame ele assim. E nem lhe falte com respeito. Eu não quero um segurança, mamãe. Não quero. Mas minha filha... Não, eu não quero. Eu não vou aceitar, entendeu? Ouviu? Eu não vou aceitar. Não. Mil vezes, não. Eu não quero. Vai aceitar, sim. Você vai ter que aceitar. Nicole, não é possível que você me contraria em tudo. Tem caprichos seus que eu tolero, mas esse de negar a aceitar um guarda-costas, eu não vou permitir. Olha só, mamãe. Essa é a pior coisa que você pode me fazer em toda a minha vida, ok? Não seja exagerada. Entenda, minha filha. Eu só quero te proteger. Não, 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 não. Olha, o que você quer é me controlar, me vigiar, tá? Quer ver onde eu estou, com quem eu saio? Olha... Não gosto disso, mamãe. Na verdade, é mega super horrível. Olha só. Eu juro que isso não é verdade, meu amor. Entenda. Eu tenho medo. Estou muito preocupada que te aconteça alguma coisa. Mamãe, mas olha, com medo ou sem medo, se tiver que acontecer alguma coisa comigo, não tem jeito, vai acontecer. Mãe. Eu não quero ter um segurança. Por favor, por favor, tá? Eu sinto muito, Nick. Tenho que fazer isso. Ok. Mas eu não vou aceitar nenhum troglodita cuidando de mim, ouviu? Com licença, Siona. Pode falar. Eu estava ali procurando. Preciso saber o que vai acontecer comigo, se eu fico ou eu vou embora. Não, não, Gusmão. Você fica. Eu só fiz uma troca. O Aguiar será o meu guarda-costas e você é o da minha filha, Nick. Qual a senhora ordenou? Nick! Filha! Olha, eu só quero que saiba, seu King Kong, que eu não quero você perto de mim. Entendeu? Não quero você perto de mim. Minha filha é um pouquinho... Ela tem um gênio forte. E o que faremos, Siona? Tenha paciência, Gusmão. Eu acho que a sua filha foi muito clara no que ela falou. É que... Lamentavelmente, ela é uma menina mal criada. Ela acabou ficando incontrolável e isso, pra mim, é terrível. Olha, eu entendo. A senhora não precisa me dar explicações. Gusmão, pra mim é muito importante que a Nicole esteja protegida e eu acho que você é a pessoa indicada. Olha, se você falar com ela, eu tenho certeza de que ela vai aceitar. Não. Não, eu não prometo nada, mas eu vou tentar. Obrigada. Com licença. Coitadinha dele. Eu te garanto que a minha mãe tá com um parafuso a menos, mas eu... não vou sair com o King Kong do Gusmão nem na esquina, sacou? Senhorita. O que você quer? Nós dois precisamos conversar. Eu te ligo depois, tá? Escuta. Você e eu não temos nada pra conversar, entendeu? Agora vai, evapora, querido, vai. Só quero esclarecer uma coisa. Eu ia ser segurança da sua mãe, mas agora me designaram a você. Eu não preciso que ninguém cuide de mim. Então vai, se manca. Vai. Francamente, eu não tô nada feliz com a decisão da sua mãe. Eu pensei que fosse cuidar de uma mulher madura, mas já percebi que não é bem assim. E esse lance de ficar de babá não é do meu feitiço. Não se iguale a mim. Porque entre você e eu existe uma grande distância. Olha só, se é o gorila de quinta... Nem de quinta, nem de sexta. Pra senhorita, eu sou Francisco Guzmão. Eu não dou a mínima pra como você se chama. A única coisa que eu quero é que me deixe tranquila. Eu sei me cuidar, ouviu bem? Ah, eu vou te dar um conselho. Compra o jornal de hoje, abre na seção dos classificados, procura um novo emprego e abre a cadabra. Entendeu? Eu não vou seguir o seu conselho. Se eu tô aqui é porque eu preciso do trabalho e eu não tô pensando em perder. Então, grava bem isso. Quer saber? Eu acho que você não entendeu mesmo. Então, eu... vou ter que te conversar por mal. Por mim? Não tem problema, Guzmão. Tomara que o Guzmão fique. Fiz todo o possível pra convencê-lo, mas não sei se eu o conseguir. O problema é que a Nick tem um gênio forte. E o problema é que ser cabra com ascendente em coelho é uma combinação explosiva. Mas não se preocupe, porque aquele rapaz é dragão. Dragão de fogo, feito sob medida para controlar a Nick. Tomara que o horóscopo chinês não se engane. Por que é tão difícil pra Nick entender que a única coisa que eu quero é protegê-la? Acho que já chegou o momento daquela cabecinha louca começar a amadurecer. Como tudo é tão difícil. Como a nossa vida se complicou, Tomásia. E ainda tem o problema do Aguiar. Não sinto ele muito convencido. Eu tenho a impressão de que a qualquer momento ele vai se demitir. Ele sim é um osso duro de roer. Ai, que osso. Que homem mais lindo e feril. Tigre de água. Nem mais, nem menos. E já disse isso pra ele? Já. Mas não entendi nada de horóscopo chinês. Vou pro meu escritório. Bom. E que ninguém te incomode. Senhorita Nick? Senhorita? Senhorita Nick? Senhorita Nick? Senhorita? Responde! Senhorita? Senhorita Nick? Fala comigo, Senhorita Nick. Responde! Aguiar? Senhorita Nick... Senhorita... Amém. Ah Guiá, em que confusão você foi se meter, isso só tá começando, só tá começando. Ah, não vai me dizer que você acreditou, idiota. Como eu podia ser capaz de fazer uma coisa dessa? Você acreditou que eu tinha me afogado? Ai, coitadinho, no seu primeiro dia e quem você tá cuidando, pum, morre afogada. Que problema, Guislão. Ai, você quer saber? Eu sou uma nadadora profissional. Oh, gorilinha, eu te avisei. Tem consciência do que fez? Seu terno. Ele molhou, com certeza ele estragou. Caramba, dá pra ver que era de marca. Vamos ver quanto você aguenta. Moririnha. Tchau.